O maior viaduto de Uberlândia vai facilitar a vida de muita gente que precisa se deslocar pelo município. A obra dá acesso ao setor sul da cidade e liga a região central a 10 bairros. A estrutura foi construída na Avenida Nicomédias Alves dos Santos, sobre a Avenida dos Vinhedos. Diariamente, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, deverão circular por aqui cerca de 120 mil veículos. Além de todo o acesso à região sul e também à área oeste da cidade, será possível sair da cidade. Por exemplo, acessar a 050 pelo lado direito ali e chegar até a saída para Uberaba. Oito linhas do transporte público também serão beneficiadas com a obra. O viaduto tem 380 metros de extensão, quase 16 de largura, divididos em quatro faixas de rolamento. São 5 metros e 50 centímetros de altura. Para controlar o fluxo na parte de baixo, sinaleiros nos dois sentidos. Do alto, a gente vê como é grande a estrutura. Um investimento de 14 milhões de reais. A Caixa Econômica foi uma parceira importante para a execução dessa obra. Os recursos municípios não são suficientes para fazer esse tipo de investimento. E obras que beneficiam a população grande quanto essa, precisam ter parceria com bancos tipo a Caixa Econômica. A inauguração foi durante a manhã desta segunda-feira. Autoridades da região reforçaram a importância do projeto para dar mobilidade e facilitar o trânsito de quem precisa se deslocar por aqui. O Uberlândia está conseguindo isso, ela está fazendo com que toda a cidade esteja acessível, que as pessoas possam ir e vir de uma forma rápida. O viaduto recebeu o nome de Manuel Carlos Rodrigues de Castro Santos, neto do fundador do Grupo Paranaíba de Comunicação, Ari de Castro Santos, e bisneto do empresário Nicomé de Salves dos Santos, que dá nome à avenida onde foi construída a estrutura. Manuel Carlos era analista de sistemas e trabalhava na TV Paranaíba. Ele esteve à frente do processo de digitalização dos conteúdos da emissora, criando o Centro de Documentação e Memória. Manuel morreu em 2016, aos 31 anos de idade. O mundo de hoje precisa de exemplos. Esse é um exemplo. Apesar das suas dificuldades, ele soube vencer tudo, vencer na vida e a iniciativar outras pessoas a crescerem também. Então ele merece. Ele une uma parte da cidade onde talvez tenha pessoas com mais valores econômicos. Mas por outro lado, une outra parte, onde estão os trabalhadores e trabalhadoras. Quer dizer, ele teve o poder de unir as pessoas. E o mundo hoje precisa disso, de união. Tiago, primo de Manuel Carlos, e o pai do homenageado, Ari de Castro Santos Jr., conheceram a estrutura um pouco antes da abertura do trânsito. Emocionados, relembraram momentos de muita alegria com o Manuel. A grande riqueza que o Manuel deixa para nós é a importância de se ter relacionamentos produtivos, relacionamentos de amizade. A grande riqueza que o Manuel deixa para a cidade é a capacidade dele de navegar, de trafegar por tudo quanto é tipo de ser humano. Sempre carregando aquele sorriso contagiante que deixava a todos melhor, depois que encontravam com o Manuel. Então, eu imagino, e aliás, eu não imagino, eu tenho a certeza que o Manuel é a cara da própria cidade de Uberlândia. Porque uma cidade de sucesso, como acredito ser Uberlândia, ela é composta de pessoas que, apesar de todas as dificuldades, elas conseguem lutar, elas conseguem cair e se reerguer. E o Manuel é um exemplo maravilhoso sobre as pessoas que moldam o perfil dessa cidade de sucesso, como é Uberlândia. O Manuel feliz, menino feliz e o pai emocionado. De tanta satisfação, agradecimento ao prefeito, a sua staff, a Câmara de Vereadores. Homenagem à família inteira, não só de sangue, a família Paranaíba também. Eu agradeço em nome de vocês todos. Presente na inauguração também, o avô materno de Manuel Carlos, que agradeceu a homenagem. Bonito essa homenagem que o Adelmo fez. Isso atinge também a minha família, toda criada aqui. Eu não sou uberlandense, mas sou goiano de nascimento uberlandense, pelo título que eu recebi de cidadão uberlandense. Fico muito feliz com essa homenagem bem merecida, que está atingindo toda a minha família. O viaduto faz parte do projeto Uberlândia Integrada 2. Após a entrega da estrutura, as próximas obras vão contemplar outras regiões do município. Próximo agora de desafios, Afonso Pena, Mons. Eduardo, Alvorada. Enfim, são todas as interligações que são regiões de grande movimento que precisam ser desafogadas para que o usuário do transporte público, através das mobilidades que nós estamos oferecendo, poderem ter melhor qualidade de vida. Obrigado.